Bom, galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra avisar uma coisinha pra vocês. Você lembra que no primeiro vídeo eu tinha explicado pra vocês que eu teria um canal de vlogs e outro canal de gaming? Então, é o seguinte, eu juntei os dois, porque senão eu ia ficar muita trabalheira e algumas pessoas que conhecem um canal não iam conhecer o outro, que é o caso do meu Instagram, que bastante pessoas que eu nem conheço me seguem no Instagram, e não conhecem o meu YouTube, o meu canal no YouTube, que nem muita gente do meu canal do YouTube não conhece o meu Instagram. E vice-versa, e bom, é isso. Então, eu juntei os dois, ou seja, esse canal também já vou trocar o nome, porque é OtenGamerBR, eu vou trocar o gamer, vou colocar só OtenBR, porque como vai ter games em minha vida e vlogs, então, eu vou só tirar o gamer, é isso, só pra explicar pra vocês desse vídeo, e por isso que eu tô passando aqui no começo do vídeo, beleza? Tchau, até daqui a pouco, até daqui a pouco, é, até daqui a pouco, agora vocês vão ver o eu do passado, porque eu tô gravando isso daqui um dia depois de eu ter gravado outra coisa, tá, 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 vocês devem entender. Fiquei com o vídeo. Oi. Ainda não sei o direito desse canal, e essa é a minha mãe. Esse canal vai ser direcionado para vlogs, igual o outro canal é direcionado para jogos, esse tipo de coisa. A gente comprou um novo tripé hoje, e eu tô muito animado com esse tripé. Ele tem um negocinho, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês. O negócio aqui é profissional mesmo, não tem a bagunça, isso daqui também eu depois vou mostrar pra vocês no vlog que eu tinha gravado já antes. Fiquei tranquilo. Ó, o tripézinho tudo bonitinho aqui. Aqui, ó. De girar pra ficar mais, mais flexível aqui. Isso daqui é pra, ó. Isso daqui, ó. Você rosqueia, calma aí que ainda tô pegando a manha. Ui, ó. Você rosqueia. Você vai rosqueando, daí ele não deixa apertar nesse botão. Mas se você quiser apertar esse botão, se rosqueia assim aqui, eu deixo isso assim, e daí aperto o botão. Daí vocês me perguntam, por que que serve o botão pra fazer isso daqui, ó. Apertou. Apertou e puxo. Ai, eu ainda não peguei a manha disso. Ah, tá, tá certo. Tá. Apertou. Não, não vou entender isso. É, isso que ele faz. Ele sai. Agora eu vou tentar fazer isso de uma forma mais bonitinha. Foi, saiu. Daí aqui fica a câmera, beleza? Tá. E agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó. Tem um estabilizador. Isso mesmo. Tem estabilizador aqui, ó. Eu gostei que mostra se tá reto ou não. Aqui não tá reto. Eu ainda vou ter que arrumar isso daqui. Vocês tão conseguindo ouvir, cara? Vocês tão reto ou não? Foca, foca. Foca. Focou. Acho que foi. É, tá focadinho. Foi. Então. Como vocês viram, é praticamente isso. É... É isso. Ah, tá. Voltando ao canal de vlog que eu tava falando já antes. É o seguinte. Esse canal consiste em... Eu vou... Alguns dias ou outros que eu saiba, basicamente, que esse dia vai ser muito legal. Eu vou começar a gravar o vlog. E hoje é o normal mesmo. Igual hoje. Eu decidi gravar o vlog porque eu tava com vontade. E... Por exemplo. Eu tô pensando em postar um vídeo. Agora nessa quarentena eu tô pensando em postar um vídeo por dia. Eu acho que no de vlog eu acho que eu vou fazer um por semana. Talvez. Mas... É... Muita gente conhece... Meu, agora... Calma aí. Pensa lá. Ó. Achei o antigo tripé, meu. Nossa. Não se compara. Calma aí. Calma aí. Eu vou ter que mostrar. Não se compara. Ó. O outro tripé. Eu até perdi a perna. Eu ia colar. Eu acabei sem querer quebrando. Eu ganhei da minha avó. Esse tripé era... Era legal também, ó. Aqui. Regula. Agora não tem, né, cara? Não tem igual. Olha isso. Nossa. É muito, muito... Muito... Esse daqui é muito, muito, muito... Como é que se fala? Esse daqui é muito profissional. Esse daqui é pra iniciante. Esse daqui, sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou usar esse daqui pra andar na rua. Porque daí se alguém for me roubar, esse daqui é mais baratinho. Daí... Não. Tô brincando. Ah. Não sei. Vou ver. Esse daqui parece perninha, ó. Dá pra mudar. Então, é isso. Tá. Voltando ao vídeo. Tá. Então, eu acho que é isso. Esse vídeo é rápido mesmo. Só pra explicar pra vocês. Então, eu acho... Como que vai ser um vlog por semana. Eu acho que eu vou deixando vocês por aqui. É, vai ser vlogs bem pequenos. Porque hoje foi só pra avisar mesmo. Provavelmente, esse não vai contar como um vlog realmente. Então, eu ainda vou postar essa semana a mais. Até porque ainda é o começo da semana. Então, eu vou postar com certeza mais coisas. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos e... Pois é. Vocês devem estar em algum lugar desse mundo falando, meu, que calor. Eu estou com frio. Porque eu moro na cidade mais fria do Brasil. Pra falar do planeta Terra. Mas aí seria Moscou, lá pela Rússia. Mas no Brasil é... Eu acho que... Se eu duvidar, é uma das mais frias. Se não, é mais fria. A cidade. Sim, Curitiba. Acertaram, acertaram. Já deve ter pensado em Curitiba. Eu estou... Eu moro aqui em Curitiba. Não vou falar o endereço. Porque senão vocês vão ficar tipo... Mere, maravá. E deixe isso. Provavelmente, eu vou vir aqui. Apesar que eu tenho muito inscrito, né? Meu, a quantidade que eu tenho de inscrito nesse canal. Eu acho que vai ter muita pessoa mesmo. Tá. Então, é isso. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Mano, é muito link, né, cara? Eu estou lidando tanto com link. Ah! Nossa coisa de falar em link. Aqui. Aqui está aparecendo no meu Instagram e no meu TikTok. Aqui. Agora que eu aprendi a mexer com esse tipo de coisa. E de editar vídeo. Meu, agora eu vou fazer quase todo o vídeo. Aqui, ó. O TikTok. Está aqui. Instagram está aqui. Se eu estiver errando, eu não vou ficar bem chateada. Mas está aí. Na descrição... Na descrição do vídeo também vai estar... Link... Link não. O TikTok, se vocês quiserem, é melhor. Eu ainda não sei lidar direito com esse negócio de link. Tá? Mas... Uma hora ou outra eu acerto. Por enquanto... Ainda não. Então, eu acho que é isso, né? Ah, é. Eu vou mostrar a minha casa. Outra coisa também... Eu ainda vou... Nesse canal de vlogs, eu não vou mostrar só vlogs. Vou contar coisas que aconteceram no meu dia a dia. Por exemplo, algumas coisas da viagem que eu fiz algum tempo atrás. Sim. O meu primeiro vídeo do outro canal de... De... De game. Foi... Realmente... Na casa da minha avó. Da minha avó de parte do pai. Eu passei um mês lá. Praticamente um mês. Então, quando eu voltei... Tava muito perto do dia do meu aniversário. Dia 25 de junho. Se alguém quiser me mandar por correio. Por quê? Não, não. Eu não tô dando meu correio, mas tudo bem. Se alguém quiser me mandar... Uma coisa aí de aniversário. Tamo aí. Então... Acho que é isso, né? Ah, eu vou mostrar a minha casa aqui. Então, acho que é isso mesmo. Vou mostrar agora. Fiquem com a casa. Então, é o seguinte. A nossa casa é pequena. Tá meio bagunçado. Porque eu comecei a gravar o vídeo em cima da hora. Então, é o seguinte. Aqui é a mesa. Aqui é a entrada. Passa e entrou aqui. Você vê uma mãe trabalhando. Ainda não. Tá mexendo no... WhatsApp. Diga oi. 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 Daí, aqui tem uns balões de coração. Porque ontem eu cheguei. Tô com muita perto do meu aniversário. Não tá perto do meu aniversário. Tava ali. Tá. Minhas coisas de papel. Que eu faço coisas de papel também no próximo vlog. É possível que eu mostre. Sim. Esse vídeo vai ter bastante pouco tempo. Vai ter pouco tempo, sim. Mas... É isso. Mas eu acho isso muito legal. Segurar assim a câmera aí. Aham. Eu acho isso muito legal. Tudo bem. Tá. Aqui as coisas, o som. Daí, aqui. Daí, aqui. A TV. Ali é a cozinha. Que eu não vou entrar. Porque a mãe pediu pra não mostrar. Isso aqui tá meio bagunçado. Aqui é o quarto da mãe. Que eu também não vou mostrar muita coisa. Aqui é o closet. Também não vou mostrar muita coisa. Aqui é o banheiro. O lugar onde nessa casa eu passo provavelmente mais tempo da minha vida. Daí, aqui é o meu quarto. Ali é onde provavelmente vocês vão ver muitos meus vídeos. Essa é a câmera que quando eu começar a gravar no computador eu vou utilizar essa câmera. Ela é meio rizinha. Mas vale a pena. Vai ser legal. Então, eu acho que é isso. Tem algumas coisas. Esse cartão vocês não podem ver porque é do Google. Vocês podem rastrear minha conta. Blá, 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 blá. Aqui é minha vida que eu tava lendo hoje de manhã. A hora que a gente tá gravando. É, só isso. Aqui ainda vou arrumar minha cama. Então, acho que é isso. É, acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo, galera. Eu já vou deixando vocês aqui. Fiquem espertos que daqui a pouco eu vou postar coisas sobre a minha vida. Tudo. Eu vou postar coisas sobre o meu dia a dia. Vai ser uma vez por semana. Vai ser um vídeo por semana. Eu tô pensando em fazer, tipo... Deixa eu ajeitar aqui. Um dia... Uma semana eu posto um vídeo contando sobre acontecimentos. Na outra eu conto sobre vlog. Ou talvez um dos dois numa semana só. Deixa eu ajeitar aqui. Bonitinho. Então, acho que é isso. Já vou deixando vocês por esse vídeo. E que eu ainda tenho alguns outros vídeos pra gravar. É isso. Beleza? E tchau. 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 Tchau.